Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o prometido nosso encontro marcado ao vivo, né? Hoje três horas da tarde para dar uma dica incrível para vocês de como fazer embalagem. Por quê? Quando a gente começa a produzir um produto e colocar no mercado, a gente encontra várias dificuldades, né? A gente precisa ter um produto de boa qualidade, que seja bonito, que seja dentro da atualidade, que seja dentro da moda, dentro das cores que estão pedindo nessa estação e também tem que ser bem apresentável. Tudo isso para a gente conseguir cada vez vender mais e agradar mais os nossos clientes. Então é por isso que eu senti a necessidade de transmitir para vocês uma forma simples, fácil, econômica, para vocês produzirem embalagens incríveis aí na sua casa. Quero pedir para vocês que estão aí ao vivo comigo, né? Que possam aí estar dando um joinha, se apresentando, enquanto o pessoal vai entrando na nossa live para a gente começar. Compartilhe no seu Facebook também, clique ali no compartilhar, para compartilhar nossa live na sua página, né? Assim seus amigos, seus conhecidos também podem estar nos assistindo. Compartilhe através do WhatsApp também, nos seus grupos, para todo mundo aí que tiver interesse e quiser conhecer e saber como produzir essa embalagem, né? Para poder participar também. verifica para mim aí se o áudio está legal, se vocês estão ouvindo bem, manda um joinha, tá? Para a gente saber se já está tudo ok. A Viviane aí também está ok aí, o sinal está legal, beleza? Então pessoal, está dando curtida? Está legal? Estão compartilhando? Compartilhe então, compartilhe na sua página, chame aí o pessoal, né? Porque depois passa e a pessoa diz, ai eu perdi a live, eu queria fazer aquela pergunta, eu tinha aquela dúvida. Então esse é o momento, é o momento nosso, nosso encontro que a gente tem para mim conhecer um pouco mais vocês, para vocês me conhecerem um pouquinho mais e a gente compartilhar conhecimento. Enquanto o pessoal vai entrando, eu não poderia deixar de falar do Clube Magistral desse mês. O que é o Clube Magistral, né? É um clube de assinaturas que a gente criou para você que já está produzindo lanjirinho. A gente sabe que quando a gente começa a fabricar, e aí começa a vir cliente, a gente começa a se empolgar, e para a gente continuar aumentando, se eu vendi o valor X esse mês e eu quero vender novamente para esse mesmo cliente, eu preciso ter novidade, eu preciso ter um modelo novo, algo diferente. E quando a gente pensa nisso, tem pessoas que tem muita dificuldade de pesquisar qual é a tendência da moda, quais as cores, que tecido, criar modelo, fazer H de tamanho e tudo mais. E para isso que eu criei o Clube Magistral, de uma forma bem fácil, barata, apenas R$ 39,90. E você recebe mensalmente uma videoaula incrível, com modelos fantásticos dentro da atualidade da moda. E este mês eu me apaixonei nessa peça. Dá uma olhada que bode coisa mais linda. Olha só, ele na verdade é praticamente uma blusa, é uma peça do vestuário. Ele fica divino e ele vem na modelagem tanto para fazer na manga longa, como na manga curta, feito na renda. Ele não é só uma peça de lingerie, ele virou uma peça mesmo de roupa, que vem agregar aí e é muito legal. Dá para ter um dinheiro extra para você produzir, mostrar para os seus clientes. Mês de maio é um mês maravilhoso, né? Eu tenho, assim, muito a agradecer e eu acho maravilhoso o mês de maio por vários motivos. Primeiro, eu sou mãe e é o dia das mães, né? É o mês que a gente ganha presente. Também é o mês das noivas. É o mês que você prepara aqueles kits maravilhosos para você oferecer para as noivas. Também é o mês fantástico, por quê? Porque é o mês do meu aniversário! Daqui a pouquinho aí, ó, pode dar os parabéns, mandar presente. Eu aceito, hein? Eu estou completando só 27 anos, mentira, né? Mas, mais um ano da minha vida aí que eu comemoro também neste mês. Beleza? Todo mundo certinho aí? Busca lá um papel e caneta para anotar o que você vai precisar. Para anotar aí a listinha de material que você vai precisar para fazer essas embalagens, ok? Corre lá, pega o papel, pega uma caneta e volta aqui. O áudio está bacana, gente? Manda um joinha aí, curte o nosso vídeo, manda um ok, vê se o áudio está legal. Se querem mandar alguma pergunta para mim, pode estar escrevendo. Tem o pessoal aqui da minha equipe que está anotando as perguntas e vão estar fazendo. Eu vou estar respondendo a cada uma de vocês, tá bom? Beleza? Pegou a caneta? Pegou o papelzinho? Tá legal? Responde aí, gente. Pegado? Pegado. Então, beleza. Então, para começar a fazer essas embalagens, deixa eu mostrar aqui as formas incríveis que pode ser feito. Pode fazer uma embalagem bem elaborada, uma lingerie mais bacana, que você pode fazer de tecido. Olha que apresentação dessa peça que fica maravilhoso. Feito esse aqui no tecido. Pode ser feito assim também. Olha que gracinha. Pensa você apresentar as suas peças para os seus clientes numa embalagem assim. E olha que maravilha essa embalagem aqui. Eu tenho que agradecer a nossa aluna lá de Tapejara, no Rio Grande do Sul. E eu vi no Facebook dela, tá? Ela fez um videozinho ensinando a fazer uma embalagem e eu me encantei. A gente entrou em contato com ela, pediu autorização para estar transmitindo também, né? Um grande beijo para você, né? A Bruna, que também nos inspirou em estar compartilhando com vocês também essa possibilidade. E aí eu fui em busca de mais algumas novidades, algumas coisas e incrementei mais algumas dicas. Bom, então, para começar, nós vamos poder, nós vamos precisar, tá? Vamos precisar de tecido, tá? Esse tecido aqui que eu estou utilizando é tecido de voal. Olha como ele é fininho. Olha como ele é transparente. Esse tecido de voal é o mesmo tecido que a gente usa para fazer cortinas. Então, nas lojas aí na sua cidade, né? Que vem de cortinas, você vai encontrar, tá? Chamado de voal. Também pode ser feito, ó, desse produto aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó, se chama tule, tá? Mas não é aquele tule de lá que a gente usa para fazer lingerie. É um tule que a gente usa para fazer mosquiteiro. Olha só. Aqueles mosquiteiros de bebê, né? De quartinho para o mosquito não vir atrapalhar. Então, também é usado para fazer sainha de carnaval, fantasia. E ele vem, ó, em várias cores. Vem branco, preto, amarelo, vermelho, cor de rosa, da cor que você quiser, da cor que você encontrar na sua cidade. Branco e preto é o tradicional que mais a gente encontra. E também nós vamos utilizar aqui o plástico. Então, o plástico, eu comprei aqui, ó, aquele plástico por metro, ó. É um plástico transparente, usado, sabe, para forrar as mesas? Quando, eu lembro muito na casa da minha mãe, ela às vezes comprava, tinha um xadrez com desenho, com flor. E tinha transparente também, para colocar em cima da toalha, para a gente não estragar a nossa toalha, né? Do dia a dia em casa. Então, é este plástico, ok? Você também encontra aí nas lojas especializadas que vêm de tecido, livrarias, aí na sua cidade você encontra fácil. Outra coisa que eu vi que encontra muito fácil também na livraria, é esse plástico fininho aqui, ó, transparente também. E ele vem em todas as cores. Vem branco, preto, vermelho, amarelo, tudo quanto é cor. Antigamente, é claro, que é uma mercada que hoje em dia a gente não usa, a gente usava isso aqui para encapar caderno. Alguém já encampou seu caderno com isso aqui? Eu já! Então, isso ainda existe nas livrarias, tá? Esse plástico aqui. Eu paguei em dois metros desse plástico, eu paguei cinquenta centavos, tá? Então, é muito barato. Nesse plástico de mesa aqui, eu paguei quatro e noventa um metro, só que ele vem com três metros de largura. Então, é muita, dá para fazer muita, muita coisa. Bom, você escolhe, né, a embalagem, o produto que você achar mais bacana e a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é fazer um molde. Então, anote aí papel e caneta, tá? Para vocês anotarem como que a gente vai fazer um molde. Então, vamos começar pela embalagem de calcinha. Essa embalagem aqui, ó, que é feita de plástico. Para fazer essa embalagem aqui de plástico, nós vamos estar utilizando, vamos ter que fazer um quadrado aqui, eu vou precisar medir. Como a gente vai fazer um quadrado, procure sempre usar uma folha, tá? Sufite, porque ela já fica certinho no esquadro, né? Como a gente só tem régua comum, então, para não sair ela desalinhada. Então, para fazer ela no plástico, eu vou precisar fazer um quadrado que tenha vinte centímetros, tá? De comprimento, largura, e cator por catorze. Então, eu vou pegar minha régua, vou medir aqui na beiradinha, ó. Ai, professora, eu não sei, eu acho que ficou meio centímetro a mais, meio centímetro a menos, isso não tem importância, tá bom? Então, olha só, vinte centímetros vai dar aqui, aí eu vou medir vinte centímetros aqui e vou fazer uma linha reta, ó, né? Então, eu vou ligar os dois pontinhos que eu marquei aqui, ó, um e o outro. Pronto, fiz uma linha reta. Então, aqui, ó, tem vinte centímetros e aqui eu vou medir quatorze centímetros. Então, eu vou colocar a réguinha certinho lá, ó, medir quatorze centímetros, bem certinho aqui. Vou medir quatorze centímetros aqui embaixo e agora vai ligar os pontinhos, ó, né? O risquinho de cima, risquinho de baixo. Pronto, feito. Agora eu vou pegar a tesoura e recortar, ó, esse quadrado aqui que vai ser o meu molde. Tá dando pra entender aí, gente? Vão participando, vão falando, vão comentando. Se eu estiver fazendo muito rápido, fala pra mim desacelerar, tá bom? Se não estiver entendendo, pode perguntar de novo. Então, eu vou cortar aqui. Pronto. Então, como eu coloquei, aqui tem vinte e aqui tem quatorze centímetros, bem? Então, um quadrado certinho com essa medida de vinte por quatorze. Então, essa é a medida pra fazer a embalagem de plástico, ok? Desse formato aqui. Beleza. Fiz o molde, agora eu vou cortar o meu plástico. Então, eu comprei o plástico por metro. Ele tem esse papelzinho embaixo que eu vou deixar aqui pra facilitar pra gente enxergar, né? Porque transparente, ele acaba sumindo. Então, eu vou deixar ele aqui. Então, vou colocar ele bem certinho aqui no biquinho dele, ó. E vou riscar. Risquei, tá vendo? Apareceu o risco de caneta aqui. Agora, eu vou cortar. E eu preciso cortar certinho em cima do risco de caneta, tá? Eu não posso deixar a caneta aparecendo, senão vai ficar minha embalagem com aquele risco de caneta aparecendo. Então, eu tenho que cortar a caneta fora, ok? Então, pego a tesoura e vou cortar certinho. Bem certinho em cima do risco, ó. Já tô cortando de uma forma que a caneta, ela desaparece, ó. Não vai ficar aparecendo. Só um pouquinho. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho de caneta, ó. Ficou aparecendo, então não pode, ó. Senão, depois fica feio. Então, eu vou tirar o risquinho de caneta. Pronto, ó. Feito. Agora, o que que eu faço? Eu cortei. Agora, eu preciso dobrar. Então, eu vou dobrar essa embalagem assim, ó. Será que vai aparecer aqui certinho? Tá aparecendo aí na filmagem? Ó. Vou dobrar ela até o meio, mais ou menos, ó. Dobrei. Agora, eu vou pegar essa outra ponta daqui e vou dobrar pra cá, ó. Aqui, ela vai transpassar, ó. Mais ou menos, um centímetro e meio, dois, ó. Tá vendo? Um por cima do outro aqui, ó. Tá aparecendo aí no vídeo? Que os plásticos estão ficando um em cima do outro aqui, ó. Estão transpassando, ó. Ó. Ele fica um passando por cima do outro, ok? Pronto. Dobrei. Agora, eu vou fazer o quê? Vou passar uma costura reta, ó. Aqui e outra desse outro lado aqui. Vou pegar a máquina de costura. E vou passar a costura reta. Então, pode vir aqui atrás da máquina pra mostrar bem direitinho. Ai, professora, precisa ser uma agulha especial? Alguma unha especial? Não, tá? Pelo amor de Deus, não olhe minhas unhas que estão lindas, maravilhosas, tá bom, meninas? Então, olha só. Vou passar a costura aqui, ó. Agulha normal pra costurar lingerie, agulha número 11. Costura normal, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Olha só. Passou a costurinha reta, ó. Perfeito. Agora, eu vou cortar aqui com a tesoura. Cortar linhas. Vou costurar do outro lado. Pronto. Pronto. Corta a linha certinho de um lado e do outro. E assim, gente. Deixa eu tirar aqui da embalagem só pra vocês verem como que fica maravilhoso, ó. Vou pegar aqui essa calcinha e vou colocar, ó. Então, nessa parte que eu passei, eu transpassei uma por cima da outra, ela ficou aqui uma abertura, ó. Só que ela não ficou toda aberta, né? Porque ela ficou transpassada, ó. Então, por essa abertura, você vai colocar a sua peça de lingerie, ó. Então, você vai abrir e vai colocá-la lá dentro, ó. Essa aqui eu já peguei ela da loja, ó. Normal, ó. Pronto. Fechou? Olha aí. Olha que gracinha. Pode arrumar o lacinho pra ficar bonitinho na embalagem, né, ó. Fica bem apresentada a sua peça. E ainda, se você quiser, você pode trabalhar com linha colorida na costura. Colocar linha vermelha, laranja, amarela. Como você quiser. Você pode criar uma série aí de coleção, tipo, ai, todas com costura azul é pra cueca, todas com costura tal é pra tal modelo de calcinha. E assim, você tá com uma embalagem de calcinha perfeita, maravilhosa. E, gente, quer saber o melhor de tudo? Essa embalagem aqui, pra ser feito nesse plástico, ela custou sabe quanto cada embalagem? Chuta aí. Quanto que você acha que eu vou gastar de material pra fazer uma embalagem dessa? Apenas cinco centavos. É isso aí. Apenas cinco centavos você gasta pra fazer uma embalagem assim de calcinha. E olha que coisa maravilhosa que fica. Olha a apresentação do seu produto. Fica outra coisa. Você vai estar à frente dos seus concorrentes. Você vai estar à frente oferecendo um benefício para o seu cliente. E isso é muito bom. Vou abrir agora para a pergunta. Tem alguma pergunta, Viviane? A Silene Fátima está pedindo pra você mandar um oi pra todos de Castelo Branco, de Paraná. Castelo Branco aqui pertinho de Maringá. Um grande abraço, mando um beijo pro pessoal de Castelo Branco. E vem pra cá. Vem conhecer a nossa loja. Vem cá dos modelos incríveis que a gente tem aqui também. Todos os lançamentos do Clube Magistral você encontra também na loja da Magistral. Certo? E venha tomar um cafezinho aqui no escritório. Traga suas peças. Vamos tomar um bate-papo, fazer um bate-papo, né? E talvez até tomar um chimarrão, né? Aqui em Castelo Branco vai tomar um cafezinho mesmo. Vem aqui conhecer a nossa equipe. Um grande abraço pra vocês. E sempre aí nos acompanhe. Mais alguma participação? Simone Jonas Gregory, do Rio Grande do Sul. Tá mandando beijos. Simone, do Rio Grande do Sul. Que cidade, Simone? Um grande beijo pra você também. E olha só. A Bruna, também aí do Rio Grande do Sul, de Tapejara, que nos inspirou a criar essa live aí, né? A gente tem que agradecer aí a Bruna que ela aí nos proporcionou a gente estar transmitindo isso pra vocês. A Deiziane Mello está mandando um abraço. Boa tarde. Deiziane, obrigada. Boa tarde, boa tarde. Um grande beijo pra você. Lucilene Fernandes. A Lucilene, né? Então, gente, ó. Um grande beijo pra todos vocês que estão aí na nossa live. Não esquece de curtir nosso vídeo. Compartilhe na sua página, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa embalagem aqui, ó. Feita em tecido de voal, ok? Olha como fica chique, como fica elegante, tá? Então, pra fazer essa daí no voal, pega o papelzinho e a caneta, porque as medidas são diferentes, ok? Então, eu tenho que fazer outro molde. Aí eu vou escrever nesse molde aqui pra não esquecer, ó, né? É o molde embalagem plástico, né? Pra mim saber, de calcinha, né? Então, escreve lá, guarda o seu moldinho, né? O molde lá na sua pasta de modelagem. Quando você precisar, você vai lá e produz na quantidade que você precisar. Preciso fazer embalagem pra 10 calcinhas? Eu faço pra 20, pra 5, enfim. Você pode produzir aí na sua casa, nas suas lojas de folga e vender assim de uma forma muito, muito, muito bacana, tá? Beleza. Mas, antes de eu passar pra embalagem de tecido, eu vou passar as medidas pra você fazer essa embalagem de plástico. Assim, ó, maior, pra você colocar o conjunto, né? É feito do mesmo jeito, mesmo formato, só que as medidas são outras. Então, anota aí, por favor. Anota aí no papel aí, com a sua canetinha. Coloca lá, medidas para embalagem, plástica para conjunto, ok? Então, pro conjunto, eu vou precisar de fazer ela no tamanho de 35 centímetros de comprimento de altura por 40 de comprimento, tá? Então, ela vai ter 40 por 35, ok? Anota só isso daí, ela é quadradinha também, ela também é transpassada, ó, né? E a gente coloca o sutiã lá dentro. Pronto, fechou assim, tá feita a embalagem igual da calcinha. Então, tanto pra calcinha, como pro sutiã, você pode fazer nessas medidas. Pra fazer no tecido, então, nós vamos precisar de outras medidas. Eu vou pegar lá minha régua, e pra fazer ela, então, no tecido, eu vou ter a mesma altura dos 20 centímetros, tá? Então, eu vou medir os 20 centímetros aqui, ó. Marcar 20 centímetros de um lado, 20 do outro, pra não ter perigo de entortar. Então, aqui tem 20 centímetros. E aqui, eu vou precisar de 23 centímetros, um pouco maior, tá? Então, 20, opa, tem que ser outra folha aqui, ó. Só o contrato. Vai ter que ser 23 aqui, que senão minha folha não vai dar, né? Ó, 23 aqui. Ao viver isso, ó. 23 centímetros aqui. E agora, 20 aqui. Então, eu vou marcar aqui. 20 de um lado. E 20 do outro. Para fazer no tecido, eu preciso marcar aqui na altura maior, que é os 23 centímetros aqui, eu preciso fazer uma marcação de 4 centímetros. Aqui vai ser a dobra do tecido, para colocar o fitilho, a fitinha de cetim, tá? Então, eu só marco, que aqui vai ser uma dobra do tecido, tá? Essa dobra, eu coloquei aqui, ó, 4 centímetros. Então, eu tenho 20 centímetros de largura, 23 centímetros de comprimento, e aqui eu deixei uma borda de 4 centímetros para dobrar, para colocar o fitinho. Feito isso, vou cortar o meu molde. Vita Moreira, do ateliê Vita Fernandes. Vita Moreira, do ateliê como? Vita Fernandes. Vita Fernandes. Um abraço para o ateliê aí, espero aí que essa dica também seja bacana, para vocês estarem utilizando aí. Um grande abraço para vocês. Feito, fiz o molde. Agora, eu vou cortar ela no tecido. Então, vou separar aqui. Então, o tecido de voal, ele é um tecido bem fininho, tá? Vou colocar certinho aqui, ó, riscar e volta. Mesma coisa, tá? Eu não posso deixar o risco de caneta aparecer quando eu cortar. Eu tenho que riscar e cortar ele fora, ok? Risquei. Agora, eu vou cortar. Cortando para tirar o risco de caneta. Pronto. Então, olha só, vou colocar aqui em cima do molde certinho. Risquei. Certinho o tecido. Então, agora, para costurar, o que eu vou fazer, ó? Eu não marquei aqui a dobra, certinho? Eu posso, eu vou dobrar aqui, ó, esse tanto que eu marquei aqui no molde da dobra. Eu dobro uma vez ele assim, ó. E agora, eu vou dobrar de novo, ó. Mais uma vez, ó. Ó, como quase que posso fazer uma barra, dobrou duas vezes. De novo, ó, para vocês entenderem, ó. Não tem aqui o risquinho para a marca da primeira dobra com 4 centímetros? Então, aqui, eu vou fazer uma primeira dobra. Dobrei certinho. Agora, eu vou dobrar novamente, ó. Mais uma vez. Pronto. Ah, e se tiver uma dificuldade, você pode colocar um alfinete. Eu não gosto de pôr alfinete no voal, que o voal, ele acaba, se o alfinete não for fininho, bonitinho, ele vai acabar furando, tá? E daí, não fica legal. Mas, você pode prender com alfinete, porque ele é muito liso, tá? Ele é um tecido bem fininho e bem liso. Então, ó, tem que ficar certinho. Mas, o alfinete seu tem que ser alfinete de ponta fina. Se você compra um alfinete que for grosso, ele vai furar o seu tecido, tá? Então, cuida bastante para isso, ó. Tá? Agora, eu vou passar uma costura reta aqui, ó. Mais ou menos com a largura do pezinho da máquina de largura. Então, vamos lá. Pode colocar aí um ponto três, tá? Não precisa ser uma costurinha muito fininha. Sempre mais ou menos, ó, na largura do pezinho da máquina. Ó, segurou certinho. E passa a costura reta. Pronto. Tá vendo, ó? Só passou uma costura reta. Tirar aqui o alfinetinho. Cortar aqui a linha. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar, porque esse saquinho aqui, ó, tem que amarrar ele certinho aqui no meio, não tem? Então, eu dobro aqui o tecido no meio e eu já faço a marcação onde é bem certinho o meio e vou dar um piquezinho com a tesoura, ó. Ó, bem dobrei aqui, ó. E vou dar um cortezinho com a tesoura aqui, ó. Eu vou pegar uma fitinha, tá? A fitinha aqui de cetim. Essa fitinha eu paguei mais caro porque eu acabei comprando só 10 metros, né? Mas quando a gente compra a peça com 100 metros, ela fica bem mais em conta. Então, eu vou usar aqui mais ou menos 15 centímetros. Duas tirinhas de 15 centímetros, né? Então, eu dobro ela aqui no meio e vou cortar. Pra passar essa fitinha, eu tô usando aqui um grampo de cabelo, né? A gente também conhece como Ramona, é isso? Como é que você chama aí na sua região? Prendedor de cabelo? Ramona? Aí, compartilha aí como que é o nome disso aqui. Deixa eu ver aí, fala aí, Viviane, se alguém comentou alguma coisa. Aqui a gente chama, sei lá, grampo de cabelo? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui pela lateral, ó, ó, ele vai entrar aqui, ó, tá vendo? E ele vai ter que sair aqui no meinho, ó, ó. Eu puxo, ó, aqui a pontinha eu vou segurar, né, ó, tá vendo? Vai segurar aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Entrar aqui. Ela entra de um lado, opa, escapou o meu fiozinho. Saiu aqui no meio. Pronto. E agora, eu vou terminar de fechar, então, a minha peça. Então, vou dobrar ela, então, pro lado avesso, né? Olha como é que ela ficou certinho, ó. No lado avesso, ficou essa costura, ó, perfeita, limpinha, maravilhosa, bonita. Foi só uma costura reta. E no lado direito, ó, ele ficou com esse vinquinho onde passou a fita. Agora, eu vou dobrar ela pro lado avesso e vou fechar aqui. Quem tem máquina de overlock, quiser passar um overlock aqui, perfeito, maravilhoso, pode passar. Quem tem máquina zig-zag, a gente pode passar um zig-zag miudinho aqui também, fica maravilhoso. Quem tem máquina só de costura reta, pode estar utilizando a costura francesa, tá? Eu vou usar aqui, então, o zig. Eu coloquei o zig-zag bem miudinho na minha máquina. E vou fechar ela com esse zig-zag. Vou dar um retrocesso, né? Porque início de costura vai ficar bem certinho. Arruma, ó, beirinha com beirinha. E ele aqui já vai prender a fita, pra fita não correr e você perder a fitinha da sua embalagem. Olha que maravilha que fica, ó. Fica bem miudinho, fica uma costura maravilhosa. Então, vou fechar agora aqui embaixo. Pronto. Vou cortar aqui. Cortar só o fiozinho. Olha que coisa mais simples. E agora eu vou virar pro lado direito, ó. Virar pro lado direito, arruma bem os cantinhos. E prontinho, ó. Colocou a sua embalagem, sua peça lá dentro, ó. Puxou. Dá um nozinho. E fica essa embalagem maravilhosa. Aqui também feita em tecido. E você pode fazer tanto nesse tecido de voal, como nesse tecido aqui, que é esse tule de mosquiteiro, ó. Que fica muito bacana. Qual a diferença pra fazer esse de voal pra esse tecido de mosquiteiro? É o preço, gente. Olha só que interessante. Esse aqui, no tecido de voal, a parte mais cara dele foi a fitinha, né? Que você pode substituir por outras fitinhas, aquelas fitas de presente, ou fitas mais em contas que você encontra aí, tá? Então, essa embalagem aqui, ela saiu por 21 centavos. E nesse tecido aqui de tule, saiu por 14 centavos. E feita no plástico, por apenas 5 centavos. Olha só, né? Dependendo do produto, você pode escolher a embalagem que convém, que é melhor, que você acha mais bacana pra você. Se quiser fazer a embalagem pra sutiã, também assim, tipo em saquinha, também pode, tá? Aí, ele parece que não apareceu muito bem, né? A peça embaixo, né? Já na calcinha, ele ficou mais bacana. Deixa eu abrir aqui, que aqui tem um conjunto, pra colocar uma calcinha aí. Deixa eu pegar aqui a calcinha do conjunto. E colocar na nossa embalagem, ó. Então, aí é só dobrar, né? A nossa peça. Olha só. E colocar dentro da nossa embalagem de tecido. Fica muito, muito, muito chique, ó. Puxou, deu um lacinho. Ela serve até como embalagem de presente. Olha que dica maravilhosa, né? Você, em vez de fazer um pacote de presente ou coisa parecida, faz, então, pode fazer umas embalagens, assim, mais elaboradas, e porque a pessoa vai querer até guardar a peça dela nessa embalagem. Numa próxima ocasião, eu quero estar compartilhando com vocês umas ideias fantásticas de como vocês poderem colocar o nome de vocês, a marca de vocês nessa embalagem, de forma simples, prática, econômica, aí na sua casa. Porque a gente sabe que existem empresas, né? Que a gente encomenda as embalagens prontas. Mas, essas empresas, elas cobram um mínimo de quantidade de embalagem. Ou é mil peças, duas mil peças, não é assim? Então, às vezes, a gente não tem essa produção, ou não tem esse dinheiro disponível para comprar tantas embalagens de uma vez só. Então, caso você tenha interesse de saber como colocar o seu nome, a sua logo, a sua marca aqui nas embalagens de plástico, de tecido, aí deixa aí nos comentários que, quem sabe, uma próxima live pode trazer esse assunto maravilhoso para vocês. Lembrando que a magistral, ela tem o nosso Facebook, né? O pessoal aqui que pode estar sempre respondendo, tirando a dúvida de vocês. Nós temos o telefone da nossa professora de plantão. Para quem é nosso aluno, tem toda essa assessoria, tá? De segunda a sexta, em horário comercial, através do WhatsApp, telefone. Ela pode estar ligando para a nossa professora de plantão, tirando as suas dúvidas, perguntando, dando dicas para você sempre. E o nosso canal no YouTube, que é Cia Magistral com Você. O Magistral criou isso para ficar mais perto de você, para proporcionar para você este benefício e também a gente conhecer mais vocês. Essa semana, nós postamos um depoimento incrível de uma pessoa maravilhosa. Se você ainda não recebeu ou não assistiu, acesse nosso Facebook, acesse nosso canal do YouTube e conheça essa mulher guerreira que mostrou para a gente que dá para fazer. Marília, um grande beijo para você. Você é do interior de Minas Gerais, adorei conhecer a sua história. Fiquei muito emocionada e orgulhosa por fazer parte dessa história, né? E saber que você é de uma cidadezinha tão pequenininha, é uma cidade do interior de Minas. Você foi lá, arregaçou as mangas, fez acontecer e hoje é o que é. Um grande beijo para você, tá bom? Temos alguma participação? A Denise Macena, de Matina, está pedindo para você mandar uma louca para a cidade dela. Matina, que estado de Matina? Fica em que estado? Não falou? Não. É, ali sim? Esqueceu? A Denise. A Denise, um grande beijo, Matina aí para vocês. E espero que vocês gostaram da nossa dica de hoje de embalagem. Dá o seu curtinho, compartilha aí, né? Para a gente poder alcançar mais número de pessoas e sempre trazer novidades incríveis para vocês. Se você ainda não faz parte do Clube Magistral, não perca tempo, tá? Assine já. Você pode estar adquirindo o Clube Magistral por apenas R$ 39,90, podendo parcelar tanto no cartão como no boleto. O que você não pode ficar fora dessa? Esse mês, a aula deste mês maravilhoso é esse bode incrível. E mês de junho tem novidade, porque é o mês dos namorados. Então, não fique fora dessa. Assine já. Pode deixar aí os seus comentários, mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Que as meninas entram em contato com você e já fazem seu cadastro já. Fez o cadastro, você já recebe o link e já assiste nossas videoaulas. Nossas videoaulas tem uma plataforma onde você acessa de qualquer lugar. Do celular, do tablet, do computador. Basta ter uma conexão com a internet e você assiste as nossas aulas aí no conforto da sua casa. Repetindo, assistindo quantas vezes você quiser, tá? Mais alguma pergunta, Viviane? Então, eu quero desejar, tá? Um grande beijo. Se não deu para responder a sua pergunta, Viviane me colocou aqui que travou o computador. Não está dando para ver a pergunta mais de vocês. Mas eu peço que compartilhem. Clique lá no curtir. Dá uma curtida para a gente, tá? Para a gente alcançar mais números de pessoas. E sempre esteja conosco, para que a gente sempre traga mais novidades para vocês. Um grande beijo do fundo do meu coração e até o nosso próximo vídeo.